Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar de mercado da bola porque o Cruzeiro, como todos sabem, a gente já tinha afirmado pra vocês, tá interessado aí na contratação do Ramon Ávila, né? O jogador que tem contrato com o Boca Juniors até o meio do ano que vem, junho de 2022, né? Que é tipo quando aí acaba a temporada lá na Argentina, né? E o clube argentino ele pretende reintegrar o jogador ao seu elenco, né? Agora ele falou, pô, a gente vai aí contar com você, pode ser na reserva mesmo, mas você pode voltar que a gente vai te usar, né? E o clube argentino, o Boca Juniors, ele também admite que se receber uma proposta pelo atacante não irá se opor à saída do atleta, né? Claro, tipo uma proposta ali pro próprio Ramon Ávila, né? Então vamos dizer assim, o Cruzeiro agora em janeiro, né? Ele chega lá e fala, pô, Ramon Ávila, a gente tá te querendo aí, né? Pra agora, vamos assinar com o clube, né? Ou até agora mesmo. O Boca Juniors não tem a ideia de renovar o contrato com o próprio Ramon Ávila, né? Então ele meio que liberaria o jogador porque o próprio Boca Juniors sabe que se o Cruzeiro esperar ou outra equipe esperar até acabar o contrato, ele sai de graça. A partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Então o próprio Boca Juniors fala, pô, eu posso que te liberar e aí eu já até paro de ficar gastando dinheiro com você e você segue sua vida normalmente, né? Então, é claro, né? Eu acho que é uma coisa interessante pro próprio Cruzeiro porque ele sendo reintegrado ao Boca Juniors ele não vai ter muito espaço, né? E ele vai sim ser negociado pro próprio Boca Juniors até, né? Não se opôs à saída dele, né? Então isso é interessante até pro Cruzeiro, né? Visando o não investimento pra contratar o atleta, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho porque aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, né? A gente falando aí do Ramon Ávila, é um jogador que tá aí no radar do Cruzeiro pro ano que vem O Cruzeiro que tá na ideia de montar um time competitivo e, claro, reforçar muito bem o seu ataque que não foi tão dos melhores, assim, nesta temporada, né? E aí, o nome do Ramon Ávila, ele interessa ao próprio Cruzeiro, né? E isso é uma coisa, assim, bacana no meu ponto de vista, que é um jogador que tem uma certa identificação com o clube Tem um carinho da torcida e tudo mais, né? E pelo que a gente tinha de informações, né? Foi aí um pedido do próprio Vanderlei Luxemburgo, né? A contratação, né? Do Ramon Ávila, né? Essa é a informação aí do Pequetito Reis, né? Então, assim, galera, o Cruzeiro, ele segue no mercado da bola buscando contratações de jogadores experientes, jogadores cascudos Que cheguem ali com um investimento menor ou zero, né? E que cheguem e resolvam a situação O Ávila não seria esse cara, assim, que o Cruzeiro gastaria dinheiro pra contratar Até que seria apenas salário mesmo, né? Até pelo momento dele, né? Ele tá atualmente lá na MLS, no DC United dos Estados Unidos, né? Jogando MLS E ele não tá jogando muito, assim, ele tá à reserva, né? Hoje é suplente lá no time dos Estados Unidos da MLS, né? E o time dos Estados Unidos, DC United, ele já avisou o Boca Juniors que não vai exercer a compra Não vai exercer a opção de compra e vai devolvê-lo ao time da Argentina, né? E o Boca Juniors afirmou, né? Que, como ele tem contrato até o meio do ano que vem, até junho do ano que vem Ele vai, sim, ser reintegrado ao seu clube, né? E o próprio Boca Juniors vai utilizá-lo nesse restante de campeonato da Argentina e tudo mais, né? Nesse restante de temporada, vamos dizer assim, né? Até porque, né? Agora, né? A gente tem um tempo bacana O próprio Boca Juniors, ele tem a ideia aí de que não vai renovar com o próprio jogador, né? Então, a gente, meio que pensando nisso, né? A gente vê o caminho livre aí pra acertar com o próprio Almoabla, né? O jogador que tem interesse em voltar pro clube E, claro, a gente também conta com o próprio Boca Juniors que não quer renovar o contrato com o jogador, né? Então, o próprio Boca sabe, pô, não vou renovar Seu contrato vai acabar daqui seis meses, pode adicionar pra contrato agora, né? Então, pode sair, se tiver alguma liberação, o Boca não vai sopor a saída do atleta, né? Então, assim, galera, tudo aí nos trâmites Eu acho que o Cruzeiro agora deve partir pros próximos passos, pras conversas, né? E a gente espera que essas negociações tenham um desfecho positivo aí nos próximos dias, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!